E aí, parças? Hoje vou estar ensinando vocês a como estar baixando e instalando o Ossu para o seu aparelho Android. Creio que a maioria de vocês, naquele momento, conhecem o jogo Ossu, só que para quem não conhece, é aquele joguinho de ritmo que você vai tocando as bolinhas e também alguns outros modos, né? Mas é um joguinho bem bacana, tem umas musiquinhas que você joga lá e é bem legalzinho. Quem não conhece, recomendo dar uma testada, mas o cara que fez o Ossu, no caso esse Pepe, não sei como pronunciei o nome dele, ele estava fazendo uma versão, no caso a versão Laser, que seria a versão de testes, e essa versão já tem compatibilidade com o Android. Vocês vão perceber que ela é um pouquinho diferente com a versão do PC, só que ela é bem bacana e dá para você jogar numa boa. Então, eu estou aqui no repositório, no caso o Ossu aqui, e esse link vai estar na descrição do vídeo, é só você abrir o seu aparelho Android e tocar nesse botãozinho aqui de Assets. Vai aparecer um número, que seria a versão, aqui aparece a versão mais recente, fica esse negócio em verde, escrito Late Test Release, e é só você tocar nesse botão de Assets. Aí vai abrir um negocinho aqui, e agora você procura por esse .apk, está vendo? sh.pepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepepe eu não vou estar baixando porque eu já baixei ele, tem a visa que eu já baixei aqui. Só que é só você estar baixando no seu celular e depois de baixado é só abrir. Vai abrir aqui com o instalador de pacotes e toca no botãozinho de instalar e já era, você já vai ter o OSU instalado no seu aparelho. Eu vou abrir e baixar aqui um bitmap só para mostrar que ele está realmente funcionando, mas vamos aguardar aqui ele fazer a instalação. É óbvio que por ser um APK de 200 MB quase, vai demorar um pouquinho para instalar, além de ser um pouquinho pesado, por pesar de 200 MB, mas vamos aguardar aqui rapidinho. E apareceu o app instalado, agora botar no botão de concluído, se você for na sua home aparece o aplicativo do OSU, tá vendo? E é só abrir o aplicativo do OSU e começar a jogar, baixar os bitmaps e tal. Vamos esperar que ele carregue um pouquinho. Carregando aparece Welcome to OSU, né? Aí fica tocando o OSU aqui do OSU, ó. Aqui eu vou deixar um pouquinho baixo para não ficar muito estranho. Vou diminuir mais aqui para não aparecer no vídeo, né? Mas está aqui já na home do OSU, você pode ver que ele é um pouquinho diferente, né? Porque essa daqui é a build laser, né? A build laser está um pouquinho mais recente. Na verdade, está bem mais recente do que o OSU padrão, né? Você pode ver que a interface dele vem um pouco pequena demais. Eu recomendo que você vá aqui na parte de settings, ó. e troca para uma interface um pouquinho maior. Vai ter aqui, ó, esse UI scaling, tá vendo? UI scaling. Vocês aumentam ele até o máximo que der aqui, ó. Tá vendo? Deixa eu aumentar aqui, ó. UI scaling. Aí fica mais bacana de você estar enxergando o joguinho, né? Aí, para baixar os bitmaps, é só tocar nesse botão de OSU direct e você pode logar na sua conta também, tocar nesse botão de quest ali, que ele vai abrir o painel para estar logando na sua conta, né? Aqui eu vou tocar no botão do OSU direct, né? Para estar baixando o bitmaps. Aqui ele vai carregar um pouco. Ok, pessoal. Eu dei uma esperada aqui. Na verdade, ele espereu um bom tempo e o OSU direct não segue do loading. Então, eu vou tentar logar na minha conta para ver se ele começa a carregar. Então, eu vou logar aqui rapidinho. Beleza, está fazendo o login. E vamos ver se depois de logar ele carrega, né? Volto aqui para a home rapidinho e tocar no botão de OSU direct de novo. Aí, agora você pode ver que ele carregou mais rápido, né? Acho que ele tinha que logar na conta mesmo para ele poder aparecer. Aí, eu só marco aqui para o modelo ser OSU, né? Aqui o cursor é um pouquinho chatinho de mexer. Porque esse mundo também aqui o mesmo negócio do PC, né? E também, por ser uma versão não muito estável, vai acontecer esses probleminhas, né? Mas o que importa é rodar, né, pessoal? Então, eu vou pegar aqui uma versão, alguma música, tipo essa daqui mesmo, ó. Só tocar no botão aqui. Vai ter botão de você baixar, o botão de download ali no canto. E ele está baixando o bitmap. Ele aparece também o status do download ali no cantinho, ó. Só tocar aí no cantinho que ele mostra o seu status do download, ó. Está baixando ali, ó. Está importando o mapa. E aparece o certinho, o screenplay foi instalado com sucesso. Agora, você pode voltar para a home, ó. E botão de play. Aqui a interface está um pouquinho, meio lenta, né? Não sei porquê, acho que a interface aqui no meu celular fica um pouquinho lenta, mas o jogo dá para jogar de boa. Vai depender muito do hardware do seu aparelho também, né? Então, é só você pegar uma dificuldade aqui. Sou meu ruizinho no treinado, nesse eu sou aqui. Então, ó. Só você tocar duas vezes na música e ele já começa a carregar para você. E agora, é só basicamente estar jogando, né? Aquele negócio lá de spin, né? Uou! Só jogar um negócio lá de spin. Spin grandão. E, ó. Aí, depois é só fazer os negócios. Aqui eu peguei uma dificuldade muito difícil, né, mano? É. Eu vou pegar uma mais fácil, porque eu sou noob. Vai aqui, ó. Kit. Vou pegar aqui a normal, por exemplo. E vamos ver se vai. Agora, a tendência é um pouquinho mais fácil, né? Se você quiser pausar, também é só... Agora está um pouco mais fácil, ó. Se você quiser pausar, é só ficar apertado no canto aqui, ó. Ele pausa para você. Tem um xizinho aqui, ó. Está vendo? Vai aparecer um xizinho aqui no canto. Só você pressionar ele aqui. Ele abre o menu. Mas, ok. Agora é só você pegar o ossozinho e está jogando. Bastando os bitmaps. Então, não sei se tem como baixar bitmap externo. Mas, deve ter também, ó. Fora o nosso direct. Acho que a gente não sei se ele consegue abrir isso. Mas, ó. Uou. É só você ir jogando o joguinho aí do ritmo. Então, eu não vou jogar isso aqui, porque eu sou muito ruim. Mas, para quem aí quer jogar no celular, pode ser que seja uma ideia bacana. Então, é basicamente isso daí, pessoal. Testem e bye-bye. E aí 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 Obrigado.